...por aqui, que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de quatro em um atacante. Você pode ter dois volantes, três meias e atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3, com os pontos mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontos mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais criativo. A bola está em jogo. Imagina só se ele fura essa bola. Driblou. Boa jogada. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita. Olha que bonito o peixinho dele. O mergulho foi bonito, mas a cabeçada foi para fora. Ele mergulhou bonito para fazer o peixinho. Falta um pouquinho só de ponta-via. Olha aí. Vem o passe. Vem o passe. Vem o passe. Vem o passe. Meteu a bola para frente. Colhou e cortou essa bola. Lançou para frente. A bola é para ele. Chegou. Acerta. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. Mandou ela para frente. Lançamento por entre a defesa. Impediu o ataque adversário. Bola enfiada entre a marcação. Abriu o jogo pela ponta. Tentou o passe. A defesa conseguiu afastar. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. Retomaram a bola na hora. Abriu pela esquerda. Cruzamento. A bola sai para a cobrança de escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. A pressão é tanta que só cede o escanteio. Subiu alto. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a foda. Mandou lá para o ataque. Escarou o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para a diversão. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Ele consegue afastar a bola na rola certa. Ele deu um chute forte para frente. Ô coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Está liberado, está permitido. Cortou para a pontinha da chuteira. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu a bola ali na ponta. Preparou. Jogou. Para fora. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. Ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Em termos de ataque não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma feira que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa que podia ficar mais feia do que eu. Chegou a hora da substituição. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Meteu um bico nela, lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Lá vem o tiro. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos, estão perdendo muita chance de gol. Invadiu a área para tentar o chute. Mandou a bola por cima. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Arrancou pela esquerda. Jogou para a área. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Meteu ali pela direita. A metida de bola. Uma boa chance por ali. Ih, vai daí! Jogou para o... O juiz encerra o jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo do 0x0, como esse que nós vimos aqui hoje. Após...